Galera, dá uma olhada A relíquia que o Robson encontrou Aqui na minha avó O Davi tá vendo isso pela primeira vez Tá encantado, né? Deixa eu ver aí Olha do tio Alex Olha aí o adesivo do tio Alex Quem aí lembra Dessas máquinas de escrever Não vou filmar com a senhora Eu tô toda descabelada Vocês tão ouvindo, né? Pra quem que eu puxei Que eu fico falando que eu tô descabelada Olha aí, gente Que top O Robson e o Davi se divertem Com essas relíquias Mas tá novinha Tem até a embalagem delas Ó, tem até a maleta dela A maleta dela Gente, aqui Tá a avó tirando um monte de tupperware Pra me dar, viu? Olha aqui o que eu já ganhei de tupperware E olha o tanto de caixa Vocês tem noção? Que essa caixa aqui de baixo Gigante É tudo tupperware? É tudo tupperware isso, gente A avó tem uma fortuna aqui de tupperware Ai, mas é lindo, né? Quem aí gosta de tupperware? Comenta aí pra mim saber Mas que bacana, né? Olha aí Tempo não tinha computador, né, gente? Era só máquina de escrever mesmo, né? E tá muito novinha essa máquina Olha que coisa linda Era tudo do voo, né? A gente tá aqui vendo as relíquias, né, Davi? Aqui a gente encontrou ontem Olha que legal Esse pote de sorvete quadrado Da Nestlé Dá uma olhada Olha que bacana Deve ser de muito tempo isso aqui, né? E tem umas relíquias A gente tava comentando também sobre Sobre essas estantes, né? Olha, isso aqui era Isso é madeira pra vida inteira, né? Fica aqui na edícula aqui do fundo A avó guarda tudinho, tudinho, né? Olha aqui esse É um circulador de ar, né? Circulador de ar Aquele não era ventilador, né? Era um circulador Olha a situação que as pessoas estão indo De pijama Vem pra casa da avó ainda Acorda 10 horas da manhã Tamo de pijama ainda Vamos aqui revendo as coisas aqui Matando a saudade É muito gostoso, né? Muito legal Gente! A Deline doida fez um cata aqui Pra arrumar a sua vó e a avó A avó não queria A avó ficou brava comigo Aqui ela, ó Ela ficou brava comigo Que não era pra me arrumar Mas sabe o que acontece? Por exemplo Chega uma cliente E ela quer pegar um jogo Aí a avó nunca sabe Cadê o jogo Tipo, tem uma numa caixa Outra na outra Então, tipo, eu separei tudo A avó que não quer aparecer Vamos lá Aí eu separei tudo Pra gente saber o que é jogo, gente Aí tem pouca tu power, né? Pouca, pouca Pouquinho Eu esvaziei todas as caixas Olha aqui dentro, amor No mesinho Meu Deus Deixa eu ver Olha aí É o batalhão de tu power Isso tudo é de quando a avó vendia Aham Mostra que elas ali dentro do Edu Guedes, vida Lá na cadeira Mostra aqui, ó Ó Cadê? Aqui? Ah, aqui dentro, né? Olha aí Que lindas Aqui, ó Olha aí, que bonitas Olha aí, Edu Ah, assinado pelo Edu Guedes, ó Ó, tem o jogo Puxa, que bacana Aqui tem mais um, ó Quem tem do Edu Guedes aí Comenta aí, né? Deixa nos comentários Nossa, quem é viciado em tu power, gente É Quem é viciado em tu power Comenta aí pra gente saber aí, ó Eu já ganhei pouca tu power, viu? É, a D ganhou Ah, quem quiser comprar, gente For daqui da região de Marília Dá um relobo aí, viu? Aham Vamos ali ver Tem mais aí, Davi? Tem, tem mais um Meu Deus Davi tá se deliciando Aqui nós fazemos a avó Ah, aqui, o pai mostrou, ó Meu pai Olha lá Quem gosta de tu power, levanta a mão É Gente, vocês relevem aí, tá? Que eu tô toda descabellada, suada Que eu tô ajudando a avó Como eu esvaziei aqui Tá fácil pra mostrar pra vocês Lembra que eu já comentei sobre minha tatuagem? Que tem Que eu fiz em homenagem ao meu avô Que meu avô era alfaiate Aqui ficou as máquinas dele Olha aí Olha que legal Lembra Olha a tatuagem Da minha tatu Aí aqui, ó Quem gostar aí de costura Na época da avó Das mães Vai lembrar Olha lá o pedalzinho, né? Legal, né? Essa é a máquina de arrematar Ó A avó tava falando ali Que essa aqui É a máquina que o avô usava pra arrematar Olha que bacana Aí tem outra máquina ali, ó É Quem lembra aí? Deixa nos comentários aí Se você tem uma máquina em casa também, né? Olha aí que legal Olha aí, gente Essa é uma Funksuk Olha Isso deve ser antigo, hein? Top, né? Aí abri a portinha aqui Ó, Robson tá sabendo melhor do que eu, gente Põe pra cima Deita a portinha de volta ali Uau Aí, olha aí Olha lá A tatua lá Top, né? Que bacana Deixa eu mostrar essa máquina bem certinho Olha aí Eu lembro que minha mãe tinha uma, sabia? Ó, e tem as gavetinhas aqui Tem todas as coisinhas que eu vou usar Olha lá Tudo, tudo, tudo Ninguém mexeu Ninguém mexeu Tem ali também outra gaveta Tá tudo aí Lembra que eu vou usar a dedal, né? É Ó, o carretelzinho que vai na máquina Ó, escondidinha aqui embaixo Tem mais uma outra máquina Olha aí Que legal Não vou saber falar qual é Mas tem mais uma escondidinha aqui embaixo, ó Galera, aí dando uma fuçada aqui na estante da avó Olha aqui que eu encontrei É da Filco Olha só isso Ué, tem o símbolo da Ford Nossa Dá uma olhada Filco e Ford Será que funciona ainda? Dá uma olhada Que televisãozinha Legalzinha Vamos almoçar agora Bater um ranguinho aqui Almocinho de vó, né amor? Que delícia, hein? Coisa boa, né? Que delícia Maravilha, hein? Olha aí Saladinha Davi tá ali, ó Batendo firme Saladinha de rúcula Carne moída Muito De rúcula, né? Um repolho Carne moída top, ó Delícia Vamos comer aqui A vó que tá passando? Pra passar depois? Hã? Pra passar depois? Pai, não passa eu Gente, olha aí Como é que ficou aqui Deixa eu entrar aqui do quartinho Pra vocês verem Aqui era cheio de caixa, né? Na verdade Essa ridícula da vó É só pra isso E aí aqui, ó Tinha muitas caixas Olha como é que ficou isso Eu escrevi Tudo bonitinho Pra ela poder entender O que é em cada caixa E esvaziou Muita caixa mesmo Olha aí Tudo isso É de caixa vazia Sabe quando tinha Quatro, cinco peças Em uma E eu fui esvaziando E tudo isso daqui Tá vazio E eu ganhei Várias Tapor, né? A vó falou Assim, isso daí É seu pagamento Viu? Pelo seu trabalho A gente nem gostou Né, amor? Eu amo Tapor Olha aí Que lindas A hora que eu chegar em casa Vou mostrar tudo bonitinho Pra vocês Gente, deixa eu falar Pra vocês Hoje a gente almoçou Aqui na vó E como o Davizinho Não é tão fã De carne moída Como vocês sabem Tinha peito de frango A vó cozinhou pra ele Sobrou muito peito de frango Aí eu falei pra ela Que com o resto Eu vou fazer um fricassê Pra gente jantar Então, é uma sobra Ela tá aqui me corrigindo Viu? Que não é essa É uma sobra Então eu vou fazer um fricassê E deixar prontinho Pra janta Porque eu vou sair agora Vou lá na minha sogra E aí sim A hora que chegar aqui Já tá pronto Gente, a blogueira de vocês Agora pareceu arrumada Né, meu bem? Tô toda trocada já Porque agora eu vou no meu tio Fomos convidados pra jantar lá Vou gravar um pouquinho lá Pra vocês também Gente, eu tô até rouca Sabe do quê? De tanto conversar De tanto falar Fazia tanto tempo Que eu não conversava tanto Viu? Tô assim, ó Shortinho novo Minha mãe que me deu esse short E chinelo O Robson também Davizinho já tá aqui no carro, ó Hello, Davi E vambora, né? Gente, nós tamo aqui na minha tia Que é a irmã da minha avó Viemos aqui ver minha tia E essa daqui é a Tayla É filha da minha prima Olha que doce que é essa bebê, gente Tayla Oi, princesa Oi, amor Não, vocês não sabem Ela não vai com ninguém Ela não vai com ninguém, né, Dê? Ninguém Essa é a avó Essa é a Bisa Essa daqui que é a irmã da minha avó, gente Vocês acham que parece? É no vídeo dela Vai todo mundo aparecer no vídeo Essa é a minha tia Leu Essa é a Denise Que é vó da Tayla, gente Olha lá, ó E a Tayla não vai com ninguém, né, Dê? Com ninguém Olha lá, dá uma olhada Gente Gente, olha onde eu cheguei Gente, olha onde eu cheguei Tô aqui na casa do meu tio Esse que é o famoso churrasqueiro aí da família, ó Meu tio Alex Olha, dá uma olhada aqui Ó que coisa boa Pode dar um hello aqui pro vlog Tudo bem? Joinha A minha tia Bete Ela é a famosa artesã, gente Que me manda Que me manda todos os mimos lá em casa Olha, dá uma olhadinha nessa mesa Que capricho Olha aí, gente Luna Luna Ó Ah, que bonita Agora que a gente tá aqui por todo da lancha Tá aí com a cabeça branca Só faltou o lancha Só faltou o lancha Gente, mas que delícia, hein? A gente tava morrendo de saudade do churrasco do tio Alex aqui, ó E tamo aqui Chegando maior que surpresa Que delícia, viu? Tem um prato ali também Já ali, ó Mesa posta Tá a avó Tá a Bete Todo mundo por aqui Ninguém quer aparecer Tá todo mundo correndo das câmeras aqui, ó Davizão tá ali também E aí, Davizão? Churrasco hoje? E onde a gente chega Aqui na casa do tio Alex aqui, ó Tamo aqui Onde a gente chega Tem máquina de costura também, ó Tudo pra lembrar aí, né? Aí, ó Máquina linda que tem aqui no tio também Olha aí, pessoal Que gostoso, né? Já churrasqueamos ali Olha que fundo gostoso, né? Olha aí Pedaço, uma área gourmet aqui A gente fez o churrasco aí Tava muito gostoso Ó, o que tá passando a baixadinha aí? É que eu comi muito Ah, queria fugir Te achei, hein? Gente, porque eu comi demais O rolo que você não tá me filmando Mas eu não filmei Que ele ficou sentado ali no ponto, ó Desde que eu fiz o churrasco até o final Da hora que eu cheguei Eu sentei ali no cantinho ali, ó Mas quero ver quem tirar eu de lá É, tava confetada A gente aqui agradeceu o tio Alex aí Obrigado, tio Por ter recebido nós aí Com churrasco ainda Agora eu quero ver o tio Alex ir pra lá, hein? Que a gente vai fazer Opa, agora sim Obrigadão aí O tio Alex, a Beth E toda a família aí Tem recebido nós aí Com esse churrascão gostoso aí E nós vamos cobrar agora Eles lá em Cascavel Isso, agora tem que ir lá pra Cascavel Vamos, passei no Paraguai Nas cataratas É isso aí Coisa boa Bora, Alex Vamos? Bora, tio Vamos assinar um contrato Bora lá Bora lá, então Gente, deixa eu mostrar pra vocês O ateliê da minha tia Sabem, né? Aquela minha tia que sempre me manda máscara Me manda os mimos lá pra casa O avental É esse daqui Olha que ateliê mais lindo Dá uma olhada Olha aqui Olha que charme Muito capricho, né? Tudo arrumadinho Olha que gostoso Olha aí Aí aqui ela tem a máquina Onde ela faz Os patchwork dela As coisas Olha aí que lindo Tudo arrumadinho Ganhei um presente também Olha aí Ai, meu Deus Seca, amiga Seca E olha aqui O que as crianças estão fazendo Crianças Tudo moço Essas meninas, viu? Olha que top Isso Bia, fala aí o nome Como é que chama? Diamond Paint Muito top E isso é o que está Intertendo as crianças Aqui hoje Davizinho já fez um pouco É capinça, meu bem? É Não, não é capinça Capinça é pra ajudar Tirar os errados Ah, pra tirar os errados O dia não pode acender a luz Então vai ficar errado O dia seguinte Gente, dia seguinte por aqui Ontem fomos lá no tio Comemos um churrasquinho top Aí dormimos aqui na vó de novo Ela está aqui grudada Que não quer deixar nós embora Mas agora a gente vai pra sogra E depois a gente já pega o trecho Viu? Isso aí É rápido Mas até que deu Vou aproveitar um pouco, né vó? Deu, bastante É isso mesmo Ela não se contenta, né gente? Quer mais Quer mais, né vó? Ela não quer ir morar comigo, gente Falei pra ela que eu vou levar ela junto Ela não quer Não dá, né? Não é verdade Então estamos indo embora Então é isso, meus amores A hora da partida é sempre triste, né? É, é isso mesmo Mas temos que ir, né vó? Logo a gente está de volta Foi muito bom Se Deus quiser Essa vez não vai demorar dois anos Então deixa um alô aí pro pessoal do canal aí, vó Manda um alô pra todo mundo aí Alô pra todo mundo Acho lindo o canal de vocês Eu assisto sempre Ai que legal Gosto demais Porque eu gosto demais deles, gente Isso aí, vó É isso aí Ah, o Davizinho Davizinho já está lá no carro Já está lá dentro do carro Está lá no carro lá, ó Bora, Davi? Bora Então vambora Então é isso, meus amores Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco, né? Mais um pouco aqui Se você gostou já deixa seu like Já se inscreve aqui embaixo Um grande beijo pra todo mundo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau